Gursada, hoje é o nosso Top 5 Jaspion aqui do canal. 5 cenas que certamente, cara, certamente todos os fãs de Tokusatsu já fizeram na vida. Certamente. Ah, eu duvido que dessa 5, eu fiz assim. Paga pra ver então, paga pra ver. Vamos lá então, sem delongas, para o 5º lugar. Coisas que todos os fãs do Jaspion já fizeram. Bora lá! Em 5º lugar, quem nunca chorou com a morte do monstro Sion? Caras, um dos capítulos mais legais do Jaspion, né? Protagonizado aí pelo final aí com a luta do Dailon com o do Sion, né? Onde o Jaspion é obrigado a destruir o monstrinho ali. O monstrinho era bonitinho, simpático. Cara, parece que eu tenho novela da Globo, olha que legal aí, ó. Caras, é um episódio pra mim, né? Uma das mortes de monstros. Os episódios pede só pro monstro baleia. O monstro baleia é o recordista aí das mortes... Ai, tristes de Tokusatsu, cara. E o nosso Top 4 vai para dois personagens. Quem nunca teve medo da bruxa Kiusa? Tá acabando, 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 tá acabando. Quem nunca teve medo da Kiusa e medo do poderoso Satangôs? Satangôs que não vinha aqueles passos deles lá, né? Aquele passinho dele lá aparecer até que ia chegar depois, começava a caminhar no episódio 1. Vamos de novo, vamos de novo, né, Tadeu? Quem nunca teve medo também do poderoso Satangôs que vinha aqueles passinhos dele, né? Ele começava a caminhar no episódio 3 e lá no episódio 20 ele aparecia lá na pedreira. De tão devagarinho que ele ia, mas sinistro, né, cara? E o nosso terceiro lugar é o Dainon. Claro que é o Dainon. Quem nunca explodiu sua musiquinha aí, ó? Aí, Nataliel. Quem nunca se emocionou, fala sério. Quem nunca se emocionou com essa música do Dainon aí e não saiu pra fazer uma briga, cara? E o nosso segundo lugar, quem nunca acreditou, né, por causa do programa do Jô Soares, né, na época do SBT, que o Jasper era brasileiro. É, cara, numa época que não tinha internet, né, o Jô entrevistou o Sr. Tadashi, que era o Jaspion do Circo Show, aquele famoso circo do Jasper, entende, mas que fez sucesso no Brasil todo aí, né? O Jô Soares, espertamente, anunciou e conversou com ele, né, com o Sr. Tadashi, como se ele fosse o Jaspion das séries, cara. E como não tinha ninguém na internet na época pra desmentir, ficou por isso mesmo. A gente cresceu, né, achando que o Jaspion era brasileiro. E em primeiro lugar, primeiríssimo lugar no nosso Top 5 aqui, né, essa todo mundo já fez. Não adianta, não mintam pra mentiroso. Ah, Bonio, eu nunca cantei as músicas de Tokusatsu erradas. Mentira, não, mas quando a gente era pequeno, né, hoje a gente já canta errado, imagina há 30 anos atrás. Todo mundo já cantou música de Tokusatsu errada ali, né, galera, né, fazer o quê? A gente era criancinha, a gente não entendia ali, né, português cantando, japonês, vocês imaginem então, né, cara. No canal do Nando Moura, que tá aí, ó, vai rolar pra vocês aí, o Nando explica isso, né, que quando era pequeno, ele cantava errado as músicas e ele fez um vídeo cantando exatamente como ele fazia quando era criança. essa saquinha aí, o Nando Moura aí, fazendo essa brincadeira lá no canal dele. Então é isso aí, cruzada medonha, esse foi o nosso Top 5. Coisas que todos os fãs do Jaston já fizeram pelo menos uma vez na vida. Não adianta fazer o salário que não, porque sim, sim, pelo menos 3 ou 4 do Top 5 aí vocês já fizeram, cara, vocês já fizeram. Gostaram, galera, do Top 5? Fizeram todas? Se não fizeram, falem aí, ó, falem aí embaixo do vídeo aí qual foi o que faltou, né? Boa, boa, não poderia ter tido outras coisas nesse Top 5 aí. Falem aí que a gente pode repetir o Top 5 pra vocês, cruzada medonha, campeões da justiça. Deixem a sugestão aí que a gente vai fazer novos vídeos pra vocês aí. E like, galera, like no canal aí, like no vídeo pra fortalecer. Valeu, moçada, até o próximo vídeo.